Agradecer ao Sesc, a Secult e a Leia de Blanc e se embora com Bianca Furtada e Banda. A voz que sacode a Amazônia agora pra vocês. Vamos que vamos. Vem comigo assim, vai. Vem comigo. Vem comigo. Vamos lá. A bluma leve das faixões que vêm de dentro. O vem chegando pra brincar no meu quintal. O teu cavalo feito no cabelo ao vento. E o sol coarando nossas roupas no varal. Vai, batata. A bluma leve das faixões que vêm de dentro. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal. O teu cavalo feito no cabelo ao vento. E o sol coarando nossas roupas no varal. Tu vê, tu vê, tu vê, eu já escuto os teus sinais. Tu vê, tu vê, eu já escuto os teus sinais. Como é que é? Como é que é? A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, eu já escuto os teus sinais. Tu vê, tu vê, tu vê, tu vê, eu já escuto os teus sinais. Tu vê, tu vê, tu vê, tu vê, tu vê. Tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Oh, mais uma! Se bora comigo, a pontada cê vai Chega comigo, cê vai Se inspirou agora Um bem te vi, um bem te vi A sábia, a sábia já A luva só olhou pro sol A chuva abençoou O vento diz, ele é feliz A águia quis saber Por quê, por quê, por qual será O sapo entregou Ele tomou um banho de água fresca No lindo lago do amor Maravilhosamente clara água No lindo lago do amor Ele tomou um banho de água fresca No lindo lago do amor Maravilhosamente clara água No lindo lago do amor Ele tomou um banho de água fresca No lindo lago do amor No lindo lago do amor Maravilhosamente clara água No lindo lago do amor Ele tomou um banho de água fresca No lindo lago do amor Maravilhosamente clara água Maravilhosamente clara água No lindo lago do amor Maravilhosamente clara água No lindo lago do amor Maravilhosamente clara água No lindo lago do amor Eita, minha banda! Simbora com a Bianca furtada assim, vamos que vamos! Mais sucesso pra vocês, vamos lá. Vamos de chão, gente. Eita, minha banda maravilhosa! Eita, minha banda maravilhosa! Fica só! Eita, minha bela Marajoara! É dele mesmo! Maxi Soares! Simbora! Eita, minha banda maravilhosa! Como é que é? Oh, minha bela cachoeira! Quero ver meu amor passar! Vou remar minha canoa no fundo daquele cacho que eu vou voltar! Vou voltar te namorar, minha bela cachoeira! Quero ver meu amor passar! Vou remar minha canoa no fundo daquele cacho que eu vou voltar! Vou voltar te namorar! Minha bela cachoeira, minha bela cachoeira! Quero ver meu amor passar! Vou remar minha bela cachoeira, minha bela cachoeira! Vou remar minha canoa no fundo daquele cacho que eu vou voltar sim! Vou te namorar! Vem! Vem! Eita, minha bela Marajoara! Vem! 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 Vou fazer mais gostoso! Vamo que vamos! Rodaçaia! Mais uma dele, Maxi Soares! Show! Não posso rodar mas vamos rodar assim mesmo! Roda tua saia morena, quero ver rodovia Esse estambuquê de couro é cultura do Pará Roda tua saia morena, quero ver rodovia Esse estambuquê de couro é cultura do Pará Uma canoa chegando lá no céu, dançando, cantando Põe seu bojo arrepiando, versos bonitos ao luar Esse estambuquê de couro é cultura do Pará Roda tua saia morena, quero ver rodovia Esse estambuquê de couro é cultura do Pará O vovô já dizia, a vovó dona Maria Pés de chance eu não sabia pra dançar neste lugar E tua vai sentindo, o suor vai escorrendo Pescador, mas quem tu és, apita, vejo teu olhar Roda tua saia morena, quero ver rodovia Esse estambuquê de couro é cultura do Pará Roda tua saia morena, quero ver Roda tua saia morena, quero ver rodovia Esse estambuquê de couro é cultura do Pará Roda tua saia morena, quero ver rodovia Esse estambuquê de couro é cultura do Pará Roda tua saia morena, quero ver Esse estambuquê de couro é cultura do Pará Roda tua saia morena, quero ver rodovia Esse estambuquê de couro é cultura do Pará Simbora! Roda tua saia Esse estambuquê de couro é cultura do Pará Roda tua saia morena, quero ver rodovia Esse estambuquê de couro é cultura do Pará Show! Eita menina, chega dançando e quebrando com seu jeito sensual Vem requebrando e mexendo com a mão na cintura pra lá e pra cá Com seu jeitinho envolvente, com seu caveado, com seu rebolado Eu vou te ensinar, eu vou te ensinar Vem rebolar, segura meu corpo com carinho Dançando e dançando com jeitinho, a dança calenta eu vou me entregar É, vou sensualizando com jeitinho, te seduzindo com carinho Sei que eu vou te conquistar É, vou sensualizando com jeitinho, te seduzindo com carinho Sei que eu vou te conquistar Eita menina que chega dançando e quebrando com seu jeito sensual Vem requebrando e mexendo com a mão na cintura pra lá e pra cá Com seu jeitinho envolvente, com seu caquiado, com seu rebolado Eu vou te ensinar, eu vou te ensinar Vem rebolar, vem rebolar Segura meu corpo com carinho Dançando e dançando com jeitinho, a dança calenta eu vou me entregar É, vou sensualizando com jeitinho, te seduzindo com carinho Sei que eu vou te conquistar É, vou sensualizando com jeitinho, te seduzindo com carinho Sei que eu vou te conquistar É, vou sensualizando com jeitinho, te seduzindo com carinho Sei que eu vou te conquistar É, vou sensualizando com jeitinho, te seduzindo com carinho Sei que eu vou te conquistar É, vou sensualizando com jeitinho, te seduzindo com carinho Vem mexendo a cintura pra lá e pra cá Com seu jeitinho envolvente, com teu coqueado E o teu rebolado Eu vou te ensinar, vou te ensinar A rebolar, sei comigo, vem Vem rebolar Segura meu corpo com carinho Dançando e dançando com jeitinho A dança calenta eu vou me entregar É, vou sensualizando com jeitinho Te seduzindo com carinho Sei que eu vou, eu vou te conquistar É, vou sensualizando com jeitinho Com carinho, sei que eu vou te conquistar Eita, Cibaraci! Alô, Vitão! Vai! É, vou sensualizando com jeitinho É, vou sensualizando com jeitinho Ainda tem mais, né? Quero todo mundo comigo, hein? Minha canoa dançou Na onda do mar Lá pra Coutijuva Eu quero carimbolar Pestado com a tarrafa Praia fundir saudade A chegada é mais longe Na praia do vai quem quer É, Cibaraci! Ai, ai, ai Simbora, minha, manda assim Minha canoa dançou Na onda do ar Lá pra Coutijuva Eu quero Pestado com a tarrafa E o quê? Praia fundir saudade A chegada é mais longe Na praia do vai quem quer Vem cá pra ver Vem cá pra ver Coutijuva é bela Nunca mais vou te esquecer Vem cá pra ver Oh, vem Vem cá pra ver Coutijuva é bela E agora, vamos lá Minha canoa dançou Na onda do mar Lá pra Coutijuva Eu quero Eu quero Carimbola Pestado com a tarrafa Praia fundir saudade O quê? A chegada é mais longe Na praia do vai quem quer Vem cá pra ver Vem cá pra ver Coutijuva é bela Nunca mais vou te esquecer Vem cá pra ver Então vem Vem cá pra ver Coutijuva é bela Nunca mais Senhor Aclençou Bora Vitão Alô Maxi Alô Batata Bora Júnior Júnior Ney Alô Chibata Alô Chibata Alô Chibata Vem cá pra ver Coutijuva é bela Nunca mais vou te esquecer Vem cá pra ver Vem cá pra ver Coutijuva é bela Nunca mais vou te esquecer Coutijuva é bela Nunca mais vou te esquecer Coutijuva é bela Nunca mais vou te esquecer Bianca furtada Voz que sacode a Amazônia Assim pra vocês Valeu